Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor presidente Fernando Collor de Mello. Excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro Carlos Alberto Franco França, Excelentíssima senhora presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, embaixadora Márcia Loureiro, Excelentíssima senhora prefeita de Santana do Livramento, senhoras e senhores membros do corpo diplomático, autoridades, senhoras e senhores. Agradeço inicialmente a gentileza e a deferência do convite para participar desse importante evento de reflexão e debate sobre os 30 anos de criação do Mercosul. Parabenizo sua excelência, o senhor ministro de Estado, por esta iniciativa, e também a senhora presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, pela organização do seminário em momento tão oportuno. O Mercosul foi uma das principais oportunidades abertas pela política externa brasileira no período pós-redemocratização. Passado as três décadas desde a sua criação, o Bloco enfrenta questões decisivas para o seu futuro e a plena concretização do seu potencial. Em 26 de março de 1991, quando na qualidade de presidente da República, tive a honra de assinar o Tratado de Assunção, juntamente com meus homólogos de Argentina, Paraguai e Uruguai, o estabelecimento do Mercado Comum do Sul era o mais ambicioso e complexo projeto de integração comercial entre países em desenvolvimento. Para o meu governo, a criação do Bloco Regional compunha projeto mais amplo de modernização do Brasil e de sua inserção no mundo. Décadas de isolamento nos haviam legado a estrutura produtiva desatualizada, crônica instabilidade monetária, empresas pouco competitivas. Na alvorada da nossa nova democracia, a ineficiência econômica e a desconexão dos grandes movimentos do comércio internacional aprofundavam a pobreza, o atraso e a desesperança da população brasileira. O Mercosul se propunha a ser parte relevante de nossa resposta a esse cenário desalentador. A busca da prosperidade econômica pela integração exigia mudanças significativas das condições de confiança e diálogo no continente. Era urgente a superação do clima de suspeição e rivalidades que marcaram longamente nossa relação, por exemplo, com a Argentina, parceiro estruturante no projeto regional. O estabelecimento do Mercosul foi, então, acompanhado por obstinado esforço negociador entre Brasil e Argentina no tema de segurança, processo no qual me envolvi pessoalmente e para o qual sempre contei com o apoio decidido do então presidente Carlos Menem. A adoção pelos dois países de abrangentes compromissos internacionais na área de energia nuclear foi antecedida pelo fechamento do Poço do Cachimbo, na Serra do Cipó, no Pará, até ali utilizado para testes nucleares. Em julho de 1991, Brasil e Argentina assinaram o acordo para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, que determinou o banimento completo das armas nucleares do território dos dois países e criou a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC. Em dezembro de 1991, assinamos em Viena o acordo quadripartite entre Brasil, a Argentina, a ABAC e a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que colocou sob vigilância compartilhada todas as instalações, materiais nucleares e comércio de material atômico. Em setembro de 1991, Brasil, Argentina e Chile assinaram o compromisso de Mendoza sobre a proibição completa das armas químicas e biológicas. Tais instrumentos lastrearam a construção do espaço de paz, entendimento e confiança de que desfrutamos hoje no continente sul-americano. Sobre esta base de vínculos amistosos, transparentes, cooperativos, foi possível, a partir do nosso bloco regional, ampliar o projeto de integração comercial para toda a América do Sul. Com a conclusão do último cronograma de desgravação entre o Mercosul e o Peru, constituiu-se a rede de acordos comerciais do bloco com a quase totalidade de países sul-americanos. O tramado resultante constitui, na prática, área de livre comércio de relevância histórica, embora ainda pouco conhecida, que alcança dez países no continente. Para além da integração comercial e da consolidação de um ambiente pacífico e harmônico, o Mercosul foi dínamo de inédito adensamento dos vínculos humanos entre os países do Cone Sul. No âmbito do bloco, logrou-se, entre outras realizações, o estabelecimento de uma cidadania regional, a assinatura de acordos de previdência social, a adoção de um passaporte comum e a implementação de medidas voltadas à circulação e à residência nos países membros. Nossas fronteiras deixaram de ser linhas de separação para se tornar núcleos de encontros e também de trocas. Espera-se que, aos poucos, o Mercosul deixe de ser um projeto de governos para se tornar um projeto de nossas sociedades. O fortalecimento do bloco, entretanto, não deve ser visto como um fim em si mesmo. É preciso pensá-lo como um instrumento valioso a serviço de uma visão de desenvolvimento para o país, para a região, para o continente. Neste sentido, vivemos hoje um momento desafiador. De maneira acertada, o Mercosul voltou a priorizar, nos últimos anos, a sua vocação comercial original. Na direção correta, retomou intensa agenda de negociações extra-regionais. A esse respeito, o destaque evidente cabe ao pilar econômico-comercial do Acordo de Associação com a União Europeia, cujas tratativas foram concluídas em junho de 2019. Os números do projeto bi-regional são superlativos. Com a concretização do acordo, passaremos a integrar a segunda maior área de livre comércio do planeta, A desoneração das tarifas de importação alcançará mais de 90% do comércio entre os dois blocos. Para muito além das questões tarifárias, o aprofundamento da relação com os europeus deverá abranger conjunto ineditamente amplo de disciplinas, que inclui, entre outras áreas, a liberalização de comércio de serviços, a adoção de regras sobre barreiras não tarifárias, a abertura do mercado de compras governamentais, o cumprimento de diretrizes sobre proteção de propriedade intelectual e, em especial, destaque-se, capítulo específico dedicado aos vínculos entre o comércio e o desenvolvimento sustentável. O acordo Mercosul-União Europeia é decididamente oportunidade única de modernização da nossa estrutura econômica em favor do aumento do bem-estar de nossas populações. Entretanto, como sabemos todos, suas perspectivas de concretização são atualmente incertas. Precisamos estar atentos, acho eu, às alternativas. O projeto bi-regional nos consumiu esforço negociador incomparável em duração e também em complexidade. Deixou-nos como herança aprendizado inestimável. Em diversas áreas, realizamos ali pela primeira vez exercício ao mesmo tempo custoso e imprescindível de mapear interesses e aproximar divergências em âmbito doméstico e regional, de maneira a construir posições comuns aos integrantes pleno do Bloco. A capacidade negociadora, tanto do Brasil quanto do Mercosul, é hoje inquestionavelmente superior em amplo conjunto de temas de integração. Esse patrimônio, arduamente construído, está agora a serviço do adensamento necessário da rede de acordos comerciais do Bloco. A conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, as tratativas em curso com Coreia do Sul, Canadá, Singapura, México e Índia, As consultas com o Vietnã e a Indonésia são possibilidades alviçareiras que expressam o interesse dos países por nossa região. É urgente dar-lhes concretude. O Mercosul foi criado como uma plataforma de nosso lançamento ao mundo. Essa expectativa, até o momento, continua pendente de realização. Entre mentes, reflexão sobre eventuais ajustes no arranjo regional ganha um protagonismo. A proposta de flexibilização das negociações comerciais do Bloco, apresentada pelo Uruguai em abril último, ela não deixa de explorar caminhos ainda não percorridos. O tema é sensível. Afeta a natureza mesma do Bloco Regional. Merece, entretanto, consideração atenta e realista. O fortalecimento do Mercosul dependerá de nós termos uma abertura corajosa a soluções inovadoras. Senhor Ministro das Relações Exteriores do nosso país, Carlos Alberto França, Senhoras e senhores, nos últimos 30 anos, nenhuma outra iniciativa de nossa política externa possivelmente nos demandou tanta mobilização e investimento diplomático por tanto tempo, em tão amplo espectro de temas. O momento me parece decisivo para uma reflexão lúcida da trajetória até aqui, analisando o passado para projetarmos o futuro. Precisamos assegurar efetividade ao Mercosul na sua contribuição estratégica para uma integração virtuosa do Brasil e da região às cadeias globais de valor. No mundo contemporâneo, este é caminho incontornável na promoção de um desenvolvimento vigoroso, esteio de uma sociedade justa, inclusiva, igualitária. Comecemos hoje a construir condições para que as próximas três décadas do nosso arranjo regional sejam distintas, superiores em realizações e também em resultados. Para reflexão de tamanha importância, tenho clareza de que estamos no melhor lugar. O discernimento, a perspicácia e o sentido público elevado têm sido longamente marcas distintivas da Casa de Rio Branco. Pensar o Mercosul requer compreensão acurada do lugar do Brasil no mundo e dos interesses profundos da nação. No desempenho dessas tarefas essenciais, a diplomacia brasileira conta merecidamente com a confiança, o respeito e a admiração de todo o nosso país. Esta, senhoras e senhores, é uma casa de excelência. Agradeço novamente a gentileza do convite para proferir essas breves palavras e faço votos de um seminário exitoso em debates fecundos e ideias promissoras. Muito obrigado. Agradeço. 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 Obrigado.